É um conceito atualíssimo, que no tempo de Eugênio Talaques significou o amor ao nosso turon natal de Cabo Pergueiro e à supermática portuguesa. Depois teve uma reviravolta com o conceito de unidade Guilherme Cabo Verde da Mírica Cabal, mas que ainda é plenamente atual, com as novas gerações de Cabo Pergueiro no estrangeiro. Aliás, o que se quer é que essas obras gerações tenham, efetivamente, uma dupla pertença. Uma pertença Cabo Pergueiro e uma pertença plena e integrada nos países natais de acolhimento, do seu acolhimento. Digamos que tudo se atualiza também com esses símbolos, com o professor Corsino Valentino, que é diplomata de Carreira, foi diretor da Fundação Caruso-Culbeck, membro do Conselho Executivo da Unesco e consultor do Banco Mundial. Na administração Cárdena-Berdiana, foi secretário de Estado dos Jogos dos Reis, ministro da Educação e embaixador. Doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Lisboa, é mestre em Economia de Desenvolvimento pela Universidade de Minnesota, diplomado em Gestão de Educação pela Universidade de Arbarro, e licenciado em Administração Pública pela Universidade Técnica de Lisboa. É autor dos livros Universidade de Transplomação Social dos Pequenos Estados em Desenvolvimento, do caso de Cabo Verde, e da importância e do impacto das remessas dos imigrantes em Portugal no desenvolvimento de Cabo Verde. É comendador da Ordem e do Infante de Dom Henrique de Portugal, pelo reforço da miséria entre Portugal e os Estados Aplicários de Língua de Portuguesa, e da Ordem a Milcar Cabral de Cabo Verde, que contribuam à afirmação da identidade cabareana. É sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, e impulsionou a criação do Instituto da África Ocidental, Concerto na Praia. A palavra ao professor, por exemplo, Muito obrigado, distinto moderador, que me transformou numa espécie de objeto desta conferência. Mas bem, vamos continuar. Senhoras e senhores organizadores da conferência, refletir Cabo Verde e a sua relação com o mundo, ilustres participantes, e permitam que distinguem, como já o fez o meu colega, que distinguem dos presentes, o professor Adriano Moreira, que creio que é a última vez que nos encontramos aqui no espaço da Universidade de Lisboa, foi precisamente neste salão de Isam. Também gostaria de distinguir os caríssimos colegas e amigos e felicitar, com admiração e carinho, permitam esta expressão, admiração e carinho, os organizadores deste encontro. Designadamente, já foi dito, mas faço questão de repetir, Tertulha Crioula de Bater Cabo Verde e a Associação Intercultural de Música Cabo Verdeana, que sou ingriada, a quem andeço, por intermédio da doutora Ivone, a graça e do doutor Carlos Gustavo Arspina, os meus agradecimentos, por aquilo que eu considerei uma legítima convocatória para aqui estar. Vai, igualmente, muito obrigado a Carlos Ruben, que é a minha fundação, como já foi referido, que tornou-me a ordem de margem efetiva como financiando a minha deslocação a Lisboa. Não sei se estou a revelar alguma confidência, mas acho que eu devo dizer-me. Se não, provavelmente, não estarei cá. Se não fosse isso, depois da insistência amiga do Suzano Costa. E, finalmente, uma palavra dirigida, esta vez, ao magnífico amigo, desculpa, magnífico reitor da Universidade desta Universidade de Lisboa, ao professor doutor António Nova, que foi o meu destino, que remédio nunca ia dizer o contrário, mas digo com sensibilidade, por sinal, o meu destino orientador, aqui representado pelo professor doutor Vasco Monserga, pelo espaço que nos cedeu e seguramente a inspiração que nos dá nós todos que estamos a participar neste encontro. Isto é, trabalhar, 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 fazer trabalhar e conseguir resultado. Este é o grande problema. Conseguir resultado. Passo agora à apresentação da minha reflexão. E esta minha reflexão é, de certo modo, poderá ser surpreendente, talvez. Porque eu transformei de apresentador, digamos, de teorias e soluções, transformei-me em questionador. Porque é que coloca perguntas. Espero que algumas sejam boas perguntas. e vou questionar Cabo Verde na sua relação com o mundo. Convido-vos a este exercício de questionar-vos Cabo Verde na sua relação com o mundo. Talvez a situação mútuos, na segunda parte, tenha a função dos intervenientes, a função dos participantes, que poderão dar outra orientação, uma orientação diferente, a este encontro. Mas, de qualquer modo, Cabo Verde a este grupo, multigeracional, e muito diverso, dizia, Cabo Verde ao nosso grupo, viabilizar uma discussão, uma discussão sim, mas uma discussão útil, aí é que está o ponto, uma discussão útil, uma discussão útil do tema Constituição, diáspora, igualidade da democracia, no contexto de refletir Cabo Verde. Cabo Verde na sua relação com o mundo. Depois de ouvir os meus dois distintos patrícios, que além de serem constitucionalistas, estão estreitamente ligados ao processo cabo-verdeano, tentarei contribuir para a clarificação de alguns conceitos, utilizados no texto de apresentação da presente conferência, e propor algumas ideias, propor ideias para alimentar o debate sobre o papel e o estado da Constituição, da diáspora e da qualidade da democracia, na projeção de Cabo Verde no mundo, para quê? Para elevar o nível de vida, o nível de bem-estar do povo cabo-verdeano, viva ele onde vive ele. Alguns conceitos a clarificar muito rapidamente, e prometo que me vou limitar aos 15 minutos atribuídos. A saída de Cabo Verde da lista dos países menos avançados para a categoria de países em desenvolvimento confunde-se frequentemente, mas muito frequentemente, a graduação ou saída de Cabo Verde do grupo dos PMA com a sua promoção a país de rendimento médio. É um erro. É um erro porque pode haver coincidências, e existem algumas, entre países de desenvolvimento de rendimento médio e país graduado da lista dos PMA, mas estas coincidências não legitimam a comparação porque as classificações são feitas por organismos diferentes, mas com distintos critérios e finalidades. Países menos avançados é uma categoria da Organização das Nações Unidas e país de rendimento médio é uma categoria do sistema preto-núdice, nomeadamente do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. E Cabo Verde é país de rendimento médio, segundo essas instituições, desde a década de 80. Portanto, não é no unidade. Ainda sobre este assunto, convém não esquecer que Cabo Verde passou no exame de dois dos três critérios considerados pelo Sistema das Nações Unidas. Na verdade, provou ter ultrapassado a barreira dos PMA em matéria de rendimento por pessoa e formação de capital humano. E não é muito, e não é pouco, digo. Mas ainda não conseguiu, Cabo Verde ainda não conseguiu resolver o magno problema da vulnerabilidade económica. Isto significa que, no curso para o desenvolvimento autossustentado durável, fala de uma disciplina fundamental, ou seja, a maturação da economia. O painel 3, Cabo Verde nem encruzilhado entre a África, a Europa e as Américas, também merece um comentário breve. Sem deixar de ser verdadeira, a formulação me parece suscetível de alimentar o equívoco de Cabo Verde não estar em África, na Europa, nem na América. Mas alguns nem encruzilhado entre essas regiões. Ora bem, porque o nosso tema é Constituição de Áspera e Qualidade da Democracia, a Constituição da República de 1992, aqui referida por meu pai, A revista Felizmento, em Espaço de Tranquilidade e Diálogo, em 2010, pelo menos por consenso de todos os partidos representados no Parlamento, absorveu a realidade geográfica, histórica e identitária da nação cabo-verdeana na perspectiva da unidade na diversidade. Afirmando no número 7 do artigo 11º, Relações Internacionais, nomeadamente que o Recife, o Estado de Cabo Verde, empenha-se no reforço da identidade, da unidade e da integração africanas e no fortalecimento das ações de cooperação a favor do desenvolvimento da democracia, do progresso e do bem-estar dos povos, do respeito dos direitos humanos, da paz e da justiça. Fim de situação. Com conclusão, a minha, constitucionalmente, pelo menos, cabo-verde é parte da região africana. Por conseguinte, concordo com o Dr. Olavo Porreia, quando diz que, para efeitos da cooperação dos indicadores, o mais adequado seria comparar cabo-verde com o grupo, os outros membros do grupo, dos pequenos países insulares em desenvolvimento. Será, eventualmente, mais eficaz. Contudo, isso não seria demonstração de que Cabo Verde não é a África ou não está na região africana. São questões diferentes. Julgo que este posicionamento político democraticamente constitucionalizado é compatível com as nossas singularidades, o reforço da autoestima coletiva, o incremento das relações com as Américas, a Ásia, a Europa e a Oceania, enfim, com a gestão ineficiente do potencial estratégico, considerado em mudança constante. É neste quadro geoestratégico que o inovador projeto de parceria especial entre a União Europeia e Cabo Verde, e, mais uma vez, gostaria de saudar o doutor Ribeiro Castro e o professor Adriano Moreira, entre outros, entre vários outros, pelo empenhamento, pela viabilização, pelo esforço bem, no sentido de viabilizar este projeto, estava a dizer, neste quadro geoestratégico, o inovador projeto de parceria especial entre a União Europeia e Cabo Verde, faz sentido e tem de provar eficácia através do incremento das relações interregionais, relações interregionais, que me parecem ser uma vocação inscrita na matriz civilizacional do Petit País, na voz e na cabeça da grande cidadã de Cabo Verdeano, que foi CIS, ou seja, Cesar de Évora, em muitas vezes, e justamente aqui mencionado, a várias coisas. O ponto seguinte, Constituição, diáspora, e qualidade da democracia. Em busca de progresso através da reflexão, como é sugerido pelos organizadores deste encontro, eu gostaria de propor, para levar os seguintes aspectos destes temas, temas que são densos, complexos e oportunos, alguns dos quais, nomeadamente, a Constituição, a diáspora, brilhantemente, apresentados a bocado pelo professor Vladimir Lula. Sobre a Constituição da República, o que é que eu poderia dizer? No meu entender, o constitucionalismo de Cabo Verdeano é um bom exemplo de progresso incrementado do diálogo entre a teoria e a prática, com a salvaguarda de valores universais, como a paz e o humanismo. Já em 1975, a lei da organização política do Estado, uma lei para-constitucional minimalista, na expressão do professor Cláudio de Aprete, com a qual concordo, aqui, portanto, lançou as bases, a LOPE lançou as bases de um Estado de direito. Digo, lançou as bases de um Estado de direito, na definição clássica de Estado de direito. Em 1980, ela foi substituída, a LOPE foi substituída pela primeira Constituição da República, a qual consagrou um regime de partido único processado. Em 1990, essa Constituição foi substancialmente revista para dar força de lei à mudança de regime para o pluralismo político. Dois anos depois, em 1992, pela extensão e profundidade da revisão de então, esse ano foi outro marco no percurso. Este processo evolutivo da independência nacional de 1975 ao Estado de direito minimalista 1975-1990 e ao Estado de direito democrático de 1990 para a frente, conheceu um momento de grande significado em 2010, quando a revisão foi feita pela primeira vez em ambiente de tranquilidade institucional e interação democrática. Isto tudo é, sem dúvidas, um ganho importante e necessário, mas não suficiente. Provavelmente, alguns concordarão comigo, pois uma carta máquina uma carta magna não é nem pode ser vista como um fim em si mesma, por boas que sejam as intenções nele-inscritas e belas as palavras que a configurem. Torná-la efetiva, materializada, será sempre um enorme desafio e um longo caminho a procorrer. Dito isto, sobre o constitucionalismo capo-reliante, junto de três questões para eventual debate. A primeira, temos uma constituição que me parece boa e moderna. Contudo, ela é extensa e detalhada e exigindo um enorme esforço pedagógico e de difusão. Por isso, pergunta-se até que conta a sociedade subida cuja autonomia própria da constituição recomenda poderá ser parceira e eficaz de organismos públicos nessa pedagogia e nessa difusão. Enquanto isto não acontecer, na minha opinião, a constituição qual o risco de ser um objeto de luxo para uma franja restrita da elite nacional e alguns estrangeiros interessados. Portanto, a questão da efetividade da constituição da República boa e moderna. A segunda questão, aqui o grande problema é de tornar a constituição da República efetiva, ou seja, de saber se temos canela para o justo salto que queremos dar. Por outras palavras, como passar de uma bela carta de intenções à materialização inclusiva e solidária dos preceitos constitucionais, pois a constituição da República Central. A terceira questão, um assunto velho que ressuscitam e nos interpela. Pensarão os especialistas aqui presentes que a discussão sobre a regionalização de que temos ouvido falar com insistência, principalmente depois da revisão de 2010, refletem um certo desfazamento entre o constitucionalista e a realidade social. Pergunto, será que a não-inclusão ou a não-discursão da regionalização representa efetivamente um desfazamento entre os constitucionalistas e a realidade comunista? Ou pensam que, havendo vontade de ideias claras sobre a matéria, será possível fazer avançar a regionalização nos limites da lei fundamental vigente? Sintetizando, convido-os a debater a afirmação sobre a evolução do constitucionalismo catacoliano e essas duas interrogações, uma sobre o imperativo de ensinar e difundir a constituição da lei pública, outra sobre os desafios da regionalização de um Estado arquipélago e um Estado de fritânio limites. Sobre a imigração e a diáxica, depois do que foi vindo? A primeira pergunta que sou obrigada a fazer é se terão paciência para ouvir um pouco mais sobre isto, mas creio que somos obrigados a fazer este sacrifício. Então vamos falar um pouco sobre a imigração e a diáspora. Começamos por distinguir, já foi feito, faço-me um pouco diferente, complementar talvez, entre a diáspora e a imigração. Diáspora foi dito, é o conjunto das comunidades de um país espalhadas pelo mundo. Contudo, parece lícito ou está a ficar lícito falar da diáspora caberudiana com o sentido de todas as comunidades enraizadas em vários países e também de uma diáspora em particular, por exemplo, o conjunto das comunidades caberudianas em Portugal. Isto é, a diáspora caberudiana em Portugal. O termo emigração serve para descrever o movimento de quem sai de um país para se instalar num outro país, quer queira, quer não. Portanto, emigração começa por ser um termo neutro para explicitar essa decisão de partir. Como é que chegou à decisão é uma matéria diferente que poderíamos discutir noutra ocasião. O migrante – portanto, aqui creio que este promenor é importante – nem sempre se insere numa diáspora ou numa comunidade. Registada a diferença, vejamos mais aceleradamente cinco questões relativas à imigração e à diáspora. A promessa que fiz foi de questionar os caberudianos e os amigos dos caberudianos sobre caberudianos sobre a caberudianos na sua redação comum. A primeira destas questões, a imigração económica foi sempre forçada ao longo da nossa história, transformou-se num fator de sobrevivência nacional e tende a afirmar-se como motor de desenvolvimento material e imaterial. Deu origem a várias comunidades caberudianos no mundo que hoje formam em termos relativos, convenhamos, um enorme diáspora. Contudo, e ao contrário do senso comum, o movimento migratório não para, nem sequer diminui com a simples maioria das condições de vida no país de origem. Em geral, o perfil do emigrante e a motivação para emigrar é que o mundo diga isto porque há a ilusão de que melhorando e chegando a país de desenvolvimento médio ou rendimento médio, a imigração pode diminuir até deixar de existir. A experiência prova que não é verdade. Uma conclusão do que aqui se afirma é que Cabo Verde continua sendo um país de imigração enquanto se transforma pouco a pouco num país de imigração, condição também ela geradora de complexas mudanças. A segunda conclusão é que devemos preparar-nos para um tipo de imigração mais exigente e mais competitiva, o que significa por sua vez que devemos ter maiores cuidados na formação do capital humano e redobrar a atenção ao ensino das ciências, das tecnologias e das línguas internacionais. A segunda questão é a imigração de trânsito ou permanente, que já ronda uns 4% da população de Cabo Verde, é uma consequência direta da necessidade de pintar políticas de mão de obra da Europa, dos Estados Unidos, da América, do Canadá, da Austrália e outras regiões do mundo industrializado, que optaram pela construção de fortalezas com maiores ou menores fissuras. Isto significa que, sendo o fluxo migratório determinado por forças que fogem ao nosso controle, devemos ter uma máxima prudência na avaliação e aprovação de propostas que, aparecendo de nosso exclusivo interesse, podem ser essencialmente contra as dinâmicas de integração regional e até da própria globalização. Desculpe. Sim, obrigado. Por exemplo, temos de compreender que a capacidade humana de Cabo Verde para negociar um acordo de mobilidade com a União Europeia é um grande problema cujos subsumos são acertados, requer prudência e mobilização de todos os recursos que vamos fazer. A quarta questão é a migração que está na gênese do povo cabo-cobreguente. Fomos diásporas no bosto da expansão europeia e do tráfico transatlântico de escravos antes de formarmos nação e Estado. Nas várias fases de luta pela emancipação e consolidação do Estado de Direito Democrático, a imigração e, em certos casos, a imigração tiveram grande influência. Nos seus primeiros anos de existência, o Estado beneficiou das remessas por mais e por mais, das quais toda a gente fala, mas também daquilo que a socióloga Peggy Levy chamou remessos sociais. São as ideias, as atitudes, as práticas, as identidades e o capital social que os imigrantes transferem para a sociedade de origem. Eu próprio sou testemunista dessa influência. Quinto, é, contudo, um paradoxo do meu ponto de vista ser capoeiro de um dos dez países com maiores taxas de imigração entre os 193 Estados-membros das Nações Unidas, ter tido relativo sucesso na governação, ser assumidamente uma nação da diáspora e, no entanto, não dispor até hoje de um único centro de estudos das migrações. Esta constatação suscita uma pergunta. Fará sentido o Estado apoiar a universidade pública ou uma instituição de exercício superior privada para criar um centro internacional de estudos das migrações? Passo, por fim, a qualidade da democracia. não existindo em Cabo Verde um barómetro especificamente concebido e tecnicamente equipado para medir a qualidade da democracia e fornecer informação sistemática sobre a sua introdução, tem de me socorrer de critérios arbitrários para sustentar a minha opinião sobre a sua. De todo modo, creio que esta ousadia atravessada pela vossa crítica poderá convencer. Vejamos as seguintes questões como indicadores do Estado de saúde da nossa democracia. Continuo questionando. Cultura e Constituição e da Lei O Estado de Direito encontra-se consolidado e o Estado de Direito democrático está em construção. Esta perceção de uma democracia mínima e que avança para um patamar de qualidade mais alto tem sido confirmada através de inquéritos e sondagens. Em geral, observatórios internacionais confirmam esta constatação. alternância no exercício do poder político. Outro indicador. Desde 1991, a alternância na governação do país tem acontecido com normalidade, segundo os resultados de eleições competitivas, nos termos da Constituição e da Lei. nenhum problema particular neste caso. Um terceiro indicador, responsabilidade política, ou responsabilização política, ou acâmbio. A avaliação deste parâmetro depende diretamente do funcionamento dos tribunais e da ética dos partidos políticos, assim como dos titulares de cargos públicos. Além disso, é notória a falta de coerência entre a retórica e a prática de políticas políticos e gestores. A conclusão provisória é da existência de um certo sentimento de impunidade. Contudo, a última revisão da Constituição ocorrida em 2010, como já dissemos, reforçou a organização do setor da justiça, facto que justifica a esperança no reforço mais sério e mais consequente da responsabilização, principalmente dos titulares de cargos públicos e dos gestores. de cargos públicos. Posso ver mais três minutos? Se tiver a sua compensação é melhor... Está bem, mas... Tem que saber de ter... Três minutos, só. Está bem. Muito obrigado. Muito obrigado pela compreensão. Um quarto indicador, a cidadania. É talvez o calcanhar daqueles da nossa democracia, sendo um decílio económico muito frágil e a tradicional dependência do Estado tão grande, é previsível que em situação crítica poucos ousarão defender as quatro liberdades fundamentais de Franca e Rússia, da expressão, religião, contra a comunidade e contra o meio. Crém, contudo, que é visível a aceleração do ritmo da afirmação da cidadania. Quinta participação, o sistema político e eleitoral de Cabo Verdeano tem evoluído positivamente, mas exibe déficits consideráveis. Um deles é o aparente sacrifício da ética e da participação, o facto que transforma o ato sublime de escolha dos dirigentes num simples jogo de caça ao voto. A questão da substância e dos fundamentos das eleições é séria e merece muito mais atenção dos cidadãos. Sexto, ameaças. creio que o Estado de Direito Democrático em Cabo Verde é irreversível. Como tudo, identifico pesadas aliaças ou contradições, destacando as seguintes. Aumento das desigualdades sociais e regionais, alta taxa de desemprego, tráficos ilícitos, criação de um mercado eleitoral em detrimento de princípios e valores generantes ao Estado de Direito Democrático e universalmente aceitos. Baixa propensão da maior parte dos políticos da geração atual para assumir como denominador de um interesse nacional legitimado uma administração pública inaficiante se tomarmos em conta as reclamações e as reivindicações dos utentos do serviço público, estejam eles dentro ou fora do país, sejam simples cidadãos ou operadores económicos, um fenómeno curioso e preocupante é os utentes e os prestadores de serviços estarem unidos no desconforto que é assim a eficiência tese e a comunidade. Conclusão, concluir. Esta é a minha contribuição a refletir Cabo Verde na sua relação com o mundo. Acredito que existem três vias pouco dispendiosas para acrescentar valor ao esforço que a nação faz. Continuar a debater o país com boa fé e inteligência. Passar da decisão baseada na análise de informação. Cada um nunca deixar de dar o que pode para o engranecimento de Cabo Verde. Peço desculpas pelo tempo deste mês. Agradecemos ao professor do Presidente dos seus importantes subsídios para este